Peço a todos que fiquemos em pé e de mãos dadas com este gesto de união e esta comunhão de cérebros nesta histórica casa da cultura jurídica brasileira e maravilhosa capital do estado de São Paulo. Eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos alusivos ao décimo encontro brasileiro da advocacia criminal. Nos idos dos anos 30, quando o nazismo crescia na Alemanha, a desformalização de um lado e de outro lado o aceleramento do processo como uma forma de se permitir mais rapidamente a condenação, é um dos eixos do fascismo, é um dos eixos da política criminal nazista e que nós estamos, paradoxalmente, em pleno período democrático, revivendo. E se nós não tivermos atenção, se nós não tivermos unidos e organizados, e Elias abra a CRIM, junto com a OAB, junto com o IBCCRIM, junto com o IDDD, junto com a Associação dos Advogados de São Paulo e tantas outras entidades como o Instituto, são fundamentais como peças de resistência contra a escalada autoritária. É por isso, Elias, que eu queria te cumprimentar por este evento. Este evento que nos coloca junto, revivendo as figuras que são ícones da advocacia até hoje, embora já não estejam mais entre nós, como Evaristo de Moraes, fundador, como Márcio Tomás Bastos, fundador, mas cujo espírito, cujas ideias norteiam as nossas ações em favor da liberdade, em favor da justiça, em favor de uma sociedade mais justa.